Está na hora do Alexandre Garcia já, chegou a hora dele, o comentário dele, do Alexandre, e estão falando tanta coisa por aí, né? Do novo indicado do Bolsonaro para o STF, da Amazônia, Pantanal, enfim. Chegou? Boa tarde, Alexandre Garcia! Boa tarde, pessoal do Balsas Acontece, aí na audiência com o meu amigo Carlos Eduardo Souza. Vamos para o comentário de hoje. Roda! Eu já falei nesse assunto, mas lembrei agora de outros tempos. Aqueles tempos em que o presidente dos Estados Unidos julgava que o Brasil era o quintal dos Estados Unidos. Pois esse Joe Biden expressou isso naquele debate em que ele nos ameaçou com sanções econômicas, em que ele nos ameaçou com internacionalização da Amazônia, falando lá do carbono que a floresta absorve, e tentou nos humilhar nos oferecendo dinheiro para a gente proteger a floresta amazônica. Ele está achando que isso aqui é um quintal. Agora, eu fico pensando também, já que eu pensei no passado, do tempo em que muita gente da esquerda no Brasil, no tempo em que a esquerda era liderada por Lionel Brizola, eu lembro disso, era nacionalista, não era entreguista. E hoje uma boa parte do pessoal da esquerda está apoiando o entreguismo da Amazônia. Essas associações, coalizões aí que se formam, que a gente fica com o pé atrás, porque tem banqueiro, tem gente que diz que representa o agro, mas não representa quem está plantando o suor. A gente fica com o pé atrás quando vê essas coisas e toda essa propaganda. Brasileiros, brasileiros de esquerda, pregando que não comprem de brasileiros. Olha, lá no passado a esquerda era nacionalista. Infelizmente, já não é. Bom, o presidente Bolsonaro já decidiu, vai indicar um desembargador que havia sido nomeado por Dilma em 2011, atendendo a lista da OAB. É um desembargador do Piauí, que está há oito, nove anos no Tribunal Federal Regional da Primeira Região, que é a região que abarca o maior número de estados. O nome dele é Cássio, Cássio com K, Cássio Nunes Marques. Ele é advogado, claro, e foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral e durante oito, nove anos desembargador, com destaque nesse tribunal, pela sua produtividade. Ele é conhecido como votos curtos, ou pode ser voto mais longo, mas ele resume na hora. Vocês, então, vão estar livres, se ele for para o Supremo, de 50, 40 minutos de leitura de voto. Provavelmente ele vai demorar uns cinco minutos para dizer qual é o voto dele. Conciso, simples. Pessoalmente, ele é católico, ele é tido como conservador. Bolsonaro o conhece há mais de ano, gosta dele. Consultou o Supremo, ministros do Supremo. Consultou o Senado antes disso, ou seja, a maior deferência. Não surpreendeu nem o Supremo, nem o Senado. Lá no Supremo, como diz Marco Aurélio, há preconceito contra o presidente, mas ele deu para os preconceituosos um exemplo de harmonia e independência, e respeito à independência de poderes, dizendo, em outras palavras, eu não considero que o Supremo vá hospedar alguém do meu círculo fechado de assessores e de ministros. Usou o nome de um desembargador, até geograficamente distante do Palácio do Plano Alto. E no Senado, a mesma coisa. Ele tem feito isso sempre, nunca entrou, nunca ultrapassou as fronteiras do legislativo, o exemplo de independência e harmonia de poderes. Um exemplo que, infelizmente, não estão seguindo o Paulo Guedes versus o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, porque é um trocando farpa com o outro e não para o nunca. O Rodrigo Maia chegou a comparar o Paulo Guedes à queda de Hitler. Eu digo brincando, sai Celso de Melo e entra Rodrigo Maia para lembrar Hitler. Bom, mas enfim, a consequência, talvez, desse bem-estar, dessa harmonia, já se revelou ontem mesmo. O governo ganhou por seis a quatro, derrotando, inclusive, o voto do relator Fachin para vender refinarias, oito das treze refinarias da Petrobras, sem precisar de perguntar para o Congresso se pode vender ou não. Inclusive, aquela mal fadada Abreu e Lima, lá de Pernambuco, de Lula com Chávez, em que o Chávez enrolou os brasileiros. Assim como o Evo enrolou os brasileiros, que acabaram dando de presente para o Evo com instalações da Petrobras lá na Bolívia. Coisas que a gente fica boquiaberto ao saber. Mas enfim, falando ainda de Supremo, mas aí teve a ministra Rosa Weber, que a pedido do PT está querendo explicações sobre cancelamento de resoluções do Conama sobre manguezais. Aí a notícia, a notícia que já vem deturpada, já vem distorcida, diz que Rosa Weber deu 48 horas para Ricardo Salles explicar. Só que não foi Ricardo Salles, foi o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem 23 integrantes, e decidiu isso, porque isso é um órgão de execução e não um órgão de legislação. A lei ambiental não foi alterada, continuam as leis ambientais. Mas enfim, vai a explicação do Conama, do Conselho, vai ser entregue à ministra Rosa Weber. Enfim, tivemos um dia de harmonia, digamos, e de mais um caso de Supremo se metendo em questões do Poder Executivo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix, ferramentas, sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silo bolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas. Fone 3541-5961. Fone 3541-5961.